Valdir é produtor rural do povoado Porto Grande, Nossa Senhora do Socorro. Para ele, o incentivo do município com os agricultores e piscicultores tem sido de grande valia para o desenvolvimento da agricultura familiar. É grande importância de novos conhecimentos, né? Com esse incentivo da Secretaria da Agricultura e Pesca para o conhecimento do produtor da agricultura familiar. Porque hoje tudo se moderna no campo e a gente tem que acompanhar esse conhecimento, essa tecnologia nova. A Secretaria Municipal da Agricultura e Irrigação e Pesca promove o primeiro dia de campo. Esse projeto visa apresentar ao agricultor os trabalhos que já foram desenvolvidos e os que ainda serão realizados. O objetivo desse evento é fazer com que a Prefeitura Municipal da Nossa Senhora do Socorro esteja participando da vida dos agricultores do nosso município. E a Secretaria da Agricultura vem desenvolvendo um trabalho, uma parceria, buscando um desenvolvimento, uma presença, através do secretário Davi. A gente tem projetos como horta nas escolas, tem a parte da educação ambiental que a gente está levando às crianças, nas escolas. A gente também tem outras ideias que é a partir da apreensão de animais, a educação desse pessoal para que os animais não vão para as vias públicas. Também a gente tem outros projetos ligados ao projeto Mandala, que a gente tem aqui na nossa secretaria, e também outros projetos que a gente está desenvolvendo parceria com outras secretarias. O projeto também conta com a parceria da Embrapa Tabuleiros Costeiros. O pesquisador explica que o agricultor precisa estar inserido contidianamente com os trabalhos da instituição. A Embrapa vem trabalhando faz bastante tempo com alternativas alimentares para a alimentação dos animais, para que o produtor não precise ser dependente apenas da compra do concentrado, do milho, do farelo de soja. Então são plantas que vão ajudar a suprir a necessidade dos animais e tentar baratear o custo dele com a mesma eficiência. Os agricultores ainda terão a oportunidade de recolher mudas medicinais por meio do programa Farmácia Viva. Segundo a engenheira de alimentos, as mudas servirão para o consumo. A Secretaria da Agricultura, junto em parceria com a Secretaria de Saúde e o MOPES, que é o Movimento Popular de Saúde de Aracaju, ele tem o objetivo de produzir essas mudas para a doação de plantas medicinais para facilitar a vida do agricultor, seja ele no combate a algumas doenças, mas também futuramente agregando valor como uma fonte de renda para o agricultor familiar.